Relaxa, Lens Relaxa Eu não tô te dizendo Meu Deus É, você tem que ir, você tem que ir Você tem que ir Já é, escut Viu a teca, eu não Viu a teca Viu a teca Você perdeu a vida? Ai, eu não sei Droga seus itens, troca seus itens, senão você morre Vai? Não! Se não, vai, 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 vai Ah, pulou, sem barco Foi muito bom Então ele caiu, véi Foi vocês, cão, véi O que vai tomar o tiro seu, eu aposto a conta? A gente não tem muito na frente deles Eu tenho 5 9 com 7 é quanto? 9 com 7 dá 15 Eu tenho que ganhar isso, isso é tão louco Show de agora, vamos tentando resolver Nem chega no chão, ta resolvido, fecha a conta Passa rega um monte de vitória royale Hoje ta bonito O calango dando um show de edição Aí sobrou só ele, hein Ele quebrou tudo? Não sobrou mais Ele matou um também Muito brabo esse sextou Leleu e Kurtz vão ganhar Socorre, cinza Coitado do cinza, realmente Tranquilo na sua casa ali Jogando Fortnite Provavelmente ele e mais três amigos Ainda começando, tentando, né Cogitando, será que eu gasto? Será que eu compro uma skinzinha aqui? E aí o cara vai lá e encontra um lobby que tem Leleu, Kurtz, Damage E Ristory pra ele ficar fugindo E o pior é o cara que chegou hoje do trabalho Final de tarde, juntou os amigos Falou hoje, galera, vamos jogar Vai ser a noite do Fortnite Aí ele tá a noite inteira caindo só em lobby assim Só pegando, tá desde as cinco e meia da tarde Pegando Primeiro lobby pegou o Master e o Nick Não, suave, vai ficar melhor agora Aí no segundo já pega Pega DK e Black House Mais estressante que o trabalho O cara quase que voltou pro trabalho Pra terminar a planeta Sexta-feira, Black Friday Vamo pedir comida, vamo ficar suave E quando vê O duelo na lower bracket É entre Zotiboy e Barbosa Contra o Luke Lasers e Eagle Contra o Speedflow E o Tesoura Eles são os dois duetos Comemora muito, louco Nem soa Nem menciona, né Fica bem tranquilo Opa, oi Achei que essa queda aí Ia ser mais perigosa Tá bem tranquilo Tá bem tranquilo Dezenove Ai, é maldoso Ai, ai Só editor e deu Pode deixar ali Agilizar o processo Olha, caiu um presentão de Natal Trap Nossa senhora Ô, Hister Mas é muito burro, velho Eu sabia que você ia comer O que ele fez? Ah, como é que burro, mano? Não Não Não, não reedito Não reedito Serão dando a vida Não dou a vida em criativa, fi Ai, eu sei Mas eu te dei Ô, capeta Burdou sem querer Eu não queria o código Não foi dessa vez Vamos ver Se a Anax tomar a tombada A gente põe o código na tela Olha lá Só porque eu falei do código Muito bem Vamos lá, agora é momento de tensão Momento de tensão no chat, hein Vai trabalhando ali Ela tá com 700 de madeira Tá de boa Conseguiu atordoar Anax não quer chat Para o... Não quer o chat com o código, hein Vai jogando agora o fino Vai tentando localizar por ali Já achou, amiguinha? Ô, louco, hein Esse foi... Esse foi o que os... O meu querido Zenzy aqui do meu lado Costumam chamar de baú com perna Ô, código na tela pra vocês No último segundo Código na tela Muito bom Tá bem, tá lá então Mais uma picadeta mint pra vocês E kills e vida 5, né É, mostra Tô com uma trepizada Parece... Nossa Nossa, que skin louca, velho Gostei, gostei bastante Bora, bora É, Diego Desce, desce, desce Calma, calma Faz o seu Relaxo Cerca pela impida Tá, relaxo Tem que ter um Mano, rindo agora Por que que tá lag, né Tomou o DDoS, velho Então pode, mano Eu tô muito lag, velho, também Olha isso Não consigo jogar Tá muito lag, velho Tá muito lag Vou morrer Olha aí Eu tô muito lagado, velho Você tava lagado também? Quantas kills que você fez? Ele tava na frente, mano Que merda, velho Ah, builda, builda, black Builda, caralho Builda, filho da puta Meu Deus O black é muito mongol, cara Mano, o Nix toma todos Ele é muito mongol Não, não Black, cê é muito mongol Não, black Cê é muito mongol, parça O black é muito mongol, tio O cara quase me finalizou Ele ficou atirando Todos os nipadas que o Nix tem vindo Não, o black é o pior suporte da história A ofestade já está andando Já chegou ali Agora eles vão ter que correr Isso tem que estar no Instagram do Sestou? Opa, errou Errou o lançamento Vai fazer o ride Errou Escorregou no ride Aêêêê O problema é que se ele for muito alto Vai cair Vai morrer de queda, hein? Vai morrer Já foi Vai ser na primeira dava Que azar, velho Isso vai ter que estar no Instagram do Sestou Com a música da Corroja de Fogo, pelo amor de Deus, velho. Nossa senhora! Caiu que nem um tijolo, nadou que nem chubo. Valeu, é a melhor jogada, se não a melhor jogada, a jogada que foi desperdiçado mais tempo útil da vida desses dois jogadores, pois não levou a lugar nenhum. Quinta de material. Vai que é Gabigol. Quinta. Vai que é Gabigol. Não! Dezoito de vida! Estudito em. Nacei, Kurtz. O que é? Cadê? Esses caras buildam demais, mano. Porra. Já correu. Oxi, você sumiu! Nacei! Porra! Ai, velho. Vai no multipontar essa tática aí, ó. Vai deitar, vai tendo de dano, mano. Ele tá falando. Nacei! Uuuuuh! Let's go! Let's go! Tem mais doca! 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 Feliz! Yes! e é uma distância é um pouco mais perto tomar cuidado para não se roquetar por isso meu amigo confesso que nem eu não foi nem um momento para ele dar um tiro tem que cuidar para não se por favor fala que eu vou chegar bem em casa é isso meu e aí e aí e aí e aí e aí